Bora lá, vamos assistir o rap do... Xicril e Caneco Isso aqui é o SimSolives, tá? Mas a gente tá gravando assim porque o pessoal para de chorar Às vezes o pessoal fica chorando Nossa, mas vocês vêm react na live? É, a gente vai react na live Porque a gente vê na live e a gente posta aqui É, a gente vai tentar postar mais react aqui também Eu acho que a gente fica mais livre Até pra gravar Sem muita pressão, assim, sabe? A gente grava lá as coisas que a gente quiser Não tem tanta pressão de... Nada, né? Então aqui é mais até a gente... É mais livre Então vamos lá, vamos ver isso aqui Então aqui é um react bem descontraído, gente Então relaxa Vamos lá Então não adianta você reclamar que a gente tá pausando e nem fazendo nada Meu Deus, os caras reclamam muito Tem gente que reclama, cara Então assim, ó Tá bem legal o vídeo já O Papyrus da Batata O Iron Master São os caras que fazem umas edições muito diferentes Sim Os caras se puxam, mano, pra fazer esse bagulho Parabéns Mano, eles têm uma... Eu não sei explicar, velho Os caras são bons Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Ah, é o primeiro episódio É o primeiro episódio A gente não tá esperando de ver A gente já assistiu o primeiro episódio A gente só assistiu o primeiro episódio Pô, eu quero falar sobre isso aqui Aí a gente já continua Ou, apareceu o... Rolou uma polêmica no Twitter? Porque o diabo... Sempre rola Sempre rola Twitter é isso, né? Sempre rola Twitter é igual polêmica Cara, colocaram... Mas assim Colocaram o demônio como sendo o vilão da série Sim E aí o pessoal tava Meu Deus Colocaram o demônio Oh, meu Deus O demônio é o vilão Tipo Ai Eu tô pensando Na Bíblia também Então, mano Tá ligado? Nunca vai sentido essa estreita Ai, meu Deus É um desenho É um desenho que tem um demônio É um desenho que tem um demônio É aí, é o vilão E aí, mano? Tá ligado? Caralho, eu não entendi isso aqui Caraca Deste parque de diversão Jogue a bola ou role os dados Se você perder sua alma estará em minhas mãos Mas o que é isso? O garoto não perdiu Como isso aconteceu? Se assustou em minha presença Eu vim pegar o que agora é meu Me entregue sua alma Não entrego nada Fugimos uma vez, mas não pra sempre Minha alma marcada Eu irei a traízo Pode fugir do diabo Cês bem Bem-vindo ao dia de inteiro Coisas boas e ruins É de impressionar Que tudo é maneiro Então venha de jeito Oh, não Quem chegou É melhor se cuidar Pra quem quer diversão Venho ao lugar certo Um pouco de loucura Deve ficar esperto O que é de confusão Vou até no inferno Tudo é melhor com xicrinho E canego Maravilha Vamos começar E ter um sortudo Arrolar os dados Eita, né Cara, eu gosto muito Realmente, alguém falou ali Eu gosto da vibe do desenho É uma vibe de animação antiga Só que nova, né? Sim E isso tá muito legal Eu espero que isso entre na moda Porque fica muito da hora, velho Nossa, muito curioso Muito legal Traz uma nostalgia, né? Sim Eu sou o rei dado Dono desses pedaços Se você acertar Logo você abre minha dor Se apresente Agora pra gente É, meu nome é xicrinho Eu amo montanha russa E cachorro quente Ele é causado Pelo diabo curso Não posso perder ele Por nada Vamos xicrinho Xire os dados Peraí, reitado Eu lembrei de uma piada Dois canibais Comendo um palhaço Sabe o que disseram? Que gosto engraçado Caraca Ficou muito bom Caralho 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 Tudo é melhor com chiclinho e cané Que dia incrível A gente andou de montanha rusa E você deve sua alma pro diabo Temos alguns jogos E você deve sua alma pro diabo E quase terminamos de pintar a ser E você deve sua alma pro diabo É, não tô preocupado com isso Tudo é melhor com chiclinho e cané Cara, muito, assim, a edição surreal, a música surreal, né, cara? Papyrus é muito foda Parece música do próprio desenho, velho Agora tá ali no chat Parece a música do próprio desenho Parece muito E eu acho que a Netflix tá perdendo muito uma chance Eu sempre falei isso e vou continuar falando Essa galera, Crunchyroll Brasil Tá perdendo muito uma chance de Dar grana pra essa galera fazer uns bagulho, tá ligado? Fazer abertura de série, fazer encerramento de série Fazer os rolês Porque eu tenho certeza que ia ajudar Primeiro que ajuda no marketing E fica com uma música marcante Porque a gente conhece, cara Várias dos animes que a gente conhece A gente conhece a abertura versão BR Tava ali tocando e ficou marcada Isso ajuda a lembrar do anime Isso ajuda a lembrar do desenho Isso ajuda a lembrar do rolê Eu acho que eles tão perdendo tempo Com certeza Eu acho, na moral, que tão perdendo tempo, cara E esse jogo aí Vocês acham que a gente deveria jogar esse jogo Lá no canal Sim, sou o gamer? Se você não tá inscrito, se inscreve Eu preciso jogar FNAF E eu preciso saber jogar Cuphead É de dois Mas falam que é difícil Não é difícil esse jogo O pessoal fala que jogar é difícil A gente vai acabar terminando esse jogo A gente vai acabar terminando esse jogo Cancela, cancela Vou ficar bravo, deixa quieto É isso, pessoas Deixa o likezão Tamo junto Tchau